Shanks, o Ruivo é o personagem que mais mexe com a minha imaginação. Essa dualidade de o tornar um cara legal em uma cena e colocar uma nuvem sombria em outra é simplesmente genial. E agora as coisas tomam outro rumo quando descobrimos que o navio inimigo que os piratas do Ruivo atacaram e roubaram a Gomu Gomu no Mi era uma embarcação do próprio governo mundial. Isto aumenta em muito as possibilidades, pois ocorreu há 12 anos atrás, deixando muitos anos para serem preenchidos em mistérios para serem solucionados. Por que a fruta estava com o governo mundial? Qual o interesse de Shanks nessa fruta? Quer saber mais desses mistérios? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um dos grandes mistérios ativos no momento. Por que Shanks, o Ruivo estava interessado na Gomu Gomu no Mi? Foi uma coincidência? Ou ele sabia que tinha algo a mais por trás desse fruta e foi tentar roubar? Por que o governo mundial estava com a Gomu Gomu? Pra começar, assistir até o fim, eu trouxe várias linhas possíveis pra você se agarrar e tentar acreditar. Afinal, toda teoria canônica até que o da prova é o contrário. Mas, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e se inscrever. Então, o que é o mangáático dispara o like. E agora com vocês todos, os segredos de Shanks e a Gomu Gomu Gomu. Sabemos então que a Gomu Gomu foi roubada de um navio inimigo, 12 anos atrás. Shanks, então com 27 anos de idade, logo após esse ataque ao navio do governo mundial, chega na Vila Fuxa e decide ficar lá. Onde Luffy, acidentalmente, ou pelo menos é o que acreditamos, come a Gomu Gomu no Mi. Dando-lhe poderes de borracha e uma incapacidade de conseguir nadar. Riguma, o ladrão da montanha comido por um rei do mar. E um incidente envolvendo também Luffy e Shanks ao custo do braço do ruivo. Que diz, posteriormente, ser uma aposta na próxima geração. Um dos fatos mais curiosos sobre todas essas novas revelações é que Shanks fica um ano na Vila Fuxa. Mas após Luffy comer a fruta, Shanks decide levantar âncora e partir da vila. Shanks deixa a cidade natal de Luffy depois de ficar lá por quase um ano. Isso coincidentemente acontece após o consumo desse fruto. Ainda nesse período de 12 anos atrás, é quando Shanks também chega ao arquipélago de Shaboud. E reencontra seu velho mestre e companheiro, o rei das trevas, Silvers Rayleigh. E conta a Ray que ele achou um garoto que dizia as mesmas coisas que seu antigo capitão, Gold Roger. E fica no ar agora, a Gomu Gomu no Mi é importante? Se sim, porque ela não demonstra ser nada demais na questão de poderes? Se não, porque o navio do governo mundial para escutar esse fruto. Gostaria de começar dizendo que eu realmente espero que a Gomu Gomu no Mi permaneça comum. E tudo isso não passe de um engodo feito pelo autor apenas para conectar Shanks e sua história. Seja o governo mundial ou Barba Negra ou pelo menos para colocar o Ruivo em movimento. Mas de qualquer forma vou listar diversas possibilidades aqui de por que Shanks roubou essa fruta. E até porque o governo mundial estava em sua posse. Podemos começar com aquela que creio ser a mais discutida por todos os fãs inicialmente. Que é a fruta. Pertenceu a alguém importante e pode ter um poder oculto ao ponto do governo mundial tentar impedir o uso da fruta novamente. E claro, o Ruivo sabendo de quem era esta fruta partiu para pegá-la de volta. As melhores apostas de quem poderia ser o dono antigo são três grandes figuras proeminentes do mundo de One Piece. Talvez a Gomu Gomu no Mi pertenceu a Joy Boy. Transformando o Luffy ainda mais de alguma forma no escolhido de todas as possibilidades. A próxima ideia mais popular é a fruta já ter pertencido a Rox, Dizzy Beck e claro, a também Gold Roger. Mas temos Luffy que foi visto lutando e usando essas habilidades por diversas pessoas que conhecemos na história. Que também estiveram diretamente ligado com os piratas Rox e com os piratas Roger. Barba Branca, Big Mom, Kaido, outros remanescentes dos Rox como Capitão John, Garp que esteve durante o incidente de God Valley. Você pode até jogar Ray que treinou o Luffy. Eles teriam feito alguns comentários sobre suas habilidades como se já tivessem visto isso em algum lugar antes. Outra possibilidade é que a Gomu Gomu no Mi seria utilizada talvez em experimentos por Vegapunk. Seja para a gigantificação que eles nunca conseguiram alcançar. Ou mesmo para alguma forma de criar counters para os poderes dos imperadores atuais. E Shanks, sabendo disso, foi atrás dos frutos para tirar vantagem para si mesmo. Pois ele não era o imperador daquele período. Sendo sincero, tem frutas mais interessantes para o Vegapunk pesquisar. Visto que Luffy nem mesmo fica gigante. Ele só sopra ar para dentro do seu corpo. E por isso a fruta de San Juan Wolf faria muito mais sentido. Já counterar poderes de Yonkos é outra coisa sem sentido. Garp lutava sem fruta e de igual para igual com monstros. Almirantes tem frutas que por si só engolem ilhas inteiras ou fazem cair um pedaço da lua. A borracha com certeza não daria nenhuma vantagem nem para o governo e nem para o Shanks. Uma possibilidade também muito real é que a Gomu Gomu no Mi era apenas para abastecer os membros das SIPIs. Vimos em Enes Lobes Pandan conseguindo as raras Akumas no Mi. E Shanks roubou a fruta por acaso em um ataque ao navio. As frutas valem um bom dinheiro. E o melhor de tudo, aumentariam as forças do governo mundial e da marinha. Então ser escoltado por agentes da CP9 não seria nada incomum. Mesmo assim ainda deixa no ar que tem algo a mais por trás do transporte e do ataque. E essa é a genialidade da escrita The One Piece. Você nunca consegue acreditar em nada 100%. Agora uma das possibilidades que eu gosto bastante, entrando um pouquinho na linha teórica. Eu já tinha feito até um vídeo sobre isso. É que a fruta é mais importante para nos dar uma conexão de barba negra e Shanks do que algo maior e oculto. Mas isto tornaria a fruta Gomu Gomu no Mi especial a ponto do governo mundial transportar ela? Bem, não. No entanto, outra fruta sim. Uma fruta que foi apontada por ser a Loguia mais poderosa. E que com certeza não é nenhuma coincidência que ela seja praticamente uma cópia da Gomu Gomu no Mi. Ela é a Yami Yami no Mi do Barba Negra. Por que essa fruta é especial? Provavelmente tem muito a ver com o Barba Negra ser capaz de utilizar duas habilidades de Akuma no Mi. E claro, pode estar ligado a algo muito maior. Pode ter alguém preso dentro daquela dimensão do buraco negro, como o próprio Rox Dizbeck. Ou algo a mais. Talvez tenha algo a ver com um evento prenunciado de 800 anos. Que pode ser quem sabe um alinhamento planetário daquele globo que vimos lá na ilha de Ohara. E isto quem sabe cause um eclipse, tornando a fruta absoluta nesse período. E Shanks sabia disso. Ele já se envolveu com Barba Negra e tem uma inimizade de longa data com ele. Talvez essa desavença nasceu por Shanks descobrir seus segredos e seus planos que existem desde criança. Barba Negra queria Yami no Mi por suas propriedades destrutivas e especiais. Shanks queria mantê-la longe de pessoas como Barba Negra. E é por isso que quando Shanks soube que o Barba Negra pegou essa fruta. Ele foi avisar Barba Branca sobre ele. Inclusive pedindo para chamar o Ace de volta. Portanto, isto não tornaria a Gomu Gomu no Mi especial. Mas criaria uma conexão entre Barba Negra, Shanks e o próprio Luffy. Sabemos que Huzhu era anteriormente um membro da Cypher Pool. E que ele era um grande rival de Hobby Lut. Ele mencionou como foi preso quando perdeu a fruta que guardava nessa época de 12 anos atrás. A Gomu Gomu no Mi. Que sabemos que Shanks, o Huzhu e a sua tripulação acabaram pegando desse navio inimigo. Isto foi revelado até no capítulo 1. Isso é coisa que já sabemos. Mas como chegaram a esse ponto? O governo mundial conseguiu talvez algumas informações sobre a localização da fruta que eles queriam. A Yami Yami no Mi. E pediu a Huzhu para recuperá-la e protegê-la. Huzhu empolgadíssimo para vencer seu rival Hobby Lut. Impressionar o governo mundial foi atrás do fruto. No entanto, o que eles obtiveram foram informações falsas. Que foram confusas. Na verdade não era a fruta Yami Yami no Mi. Era apenas uma fruta comum de aparência muito semelhante. A Gomu Gomu no Mi. Fruta da borracha. Shanks que parece ter ligações com o submundo. Pode ter interceptado essas informações. E partiu para tentar tomar a fruta. Apenas para depois descobrir que era a fruta errada também. E seria por isso que ele sabia que aquela era a fruta da borracha. Eles consultaram a enciclopédia das Akumas no Mi após roubar o fruto. E viram que era a Gomu Gomu no Mi. Era a fruta errada. Lembre-se que há algo sobre Shanks que lhe permitiu parar a guerra de Marineford. E até mesmo ter uma discussão com os Gorosei. Então ele poderia ter utilizado disto para até obter esta informação. Sobre a fruta que o governo estava transportando. Talvez o Huzhu não tenha relatado a falha ao governo mundial de recuperar uma fruta que não era a Yami Yami no Mi. E como ele foi atacado antes de comunicar que a fruta era a errada. O governo mundial neste momento ainda pensava que ele transportava a Yami Yami no Mi em seu navio. E mesmo quando o Huzhu tentou explicar que não era a fruta que eles estavam procurando. Naquele momento já tinha sido tarde demais. O governo mundial não acreditaria mais nele. Afinal não havia qualquer garantia de que ele apenas não encobriu o seu erro. Ou mesmo vendeu a fruta para um outro traficante do submundo. Então eles o jogaram na prisão. E nesse ponto apenas Huzhu e os piratas do Ruivo saberiam a verdade. E enquanto isso os piratas do Shanks também continuaram sua jornada. Que para eles foi falha. E fizeram uma pausa na Vila Fuxa onde eles ficaram bêbados e descuidados. E acabaram deixando o baú contendo a engraçada fruta da borracha. Onde um jovem bom KD Luffy comeu ela acidentalmente. Se esta fosse realmente a Yami Yami no Mi como eles estavam procurando. Não acho que eles teriam sido tão descuidados ao ponto de deixar esse fruto em cima de um balcão de bar. Algum tempo depois Tati dos piratas do Barba Branca encontra a verdadeira Yami Yami no Mi. E acaba sendo morto por seu próprio companheiro Barba Negra. Pode não ser uma explicação real. Mas pelo menos soaria mais engraçada. Assim como a Gomu Gomu no Mi foi inicialmente imaginada pelo seu criador. Uma fruta para ser divertida. E é isso meus amigos. Quantas possibilidades. Você acha que a fruta da borracha tem algo especial? Pertenceu a alguém importante? E seria usada em experimentos? Qual a sua teoria sobre isso? Deixe aqui embaixo. Eu vou discutir porque tem muita coisa para se falar. Espero que vocês tenham gostado. E se divertido. Agarre a sua teoria até o fim. Vamos ver o que o Oda vai nos apresentar. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.